A pequena Cedro do Abaeté conquista todos que a conhecem pela delicadeza de seu espaço urbano com bens arquitetônicos singelos e encantadores, suas belezas naturais e o acolhimento de seus habitantes. Ela é a segunda menor cidade do estado de Minas Gerais e a sexta do Brasil. E é esse encanto de município que vamos conhecer neste vídeo. Eu sou Aline Franco e te recebo com muito carinho aqui no nosso canal. Para apoiar o meu trabalho, basta que deixe seu like, inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tudo isso me ajuda muito e eu fico muitíssimo grata. Deus te abençoe. Cedro do Abaeté está a 205 km da capital Belo Horizonte, 685 km do Rio de Janeiro e 830 km de São Paulo. Segundo o censo de 2022, possui 1.081 habitantes. Portanto, é a segunda menor cidade em número de habitantes do estado de Minas Gerais, ficando atrás apenas da Serra da Saudade, que não é apenas a menor cidade em número de habitantes de Minas, mas do Brasil. Sobre Serra da Saudade, eu já publiquei aqui no canal um vídeo muito especial. Se você ainda não assistiu, eu te convido a fazê-lo. Quando terminar esse aqui, claro. Apesar de ser tão pequenininha, não é uma cidade pobre. Cedro do Abaeté tem índice de desenvolvimento humano considerado alto. Quem nasce por lá é chamado de Cedrense. Está localizada na zona do Alto São Francisco, na região do maciço da Serra da Mata da Corda, planalto do sudeste que é uma das subdivisões do planalto brasileiro. Está às margens do rio Indaiá, próximo à Serra do Capacete, na mesorregião central mineira, micro região de Três Marias. Há uma altitude média de mil metros acima do nível do mar, o que torna o seu clima bastante agradável. O primeiro nome, Cedro, é porque no município havia uma grande quantidade dessa árvore nobre, que hoje praticamente não existe mais. A Abaeté é porque a cidade, antes de ser emancipada em 1962, pertencia ao município vizinho do mesmo nome. Algumas serras que se destacam no município são Serra do Tigre, Serra do Capacete, Serra Pedra Menina e Serra Gamelão. O município tem como municípios limítrofes Paineiras ao sul, Quartel Geral ao norte, Abaeté a leste e Tiros a oeste. Cedro do Abaeté é uma cidade especial. Dizem que até as frutas que crescem nos seus amplos quintais são especialmente saborosas. O mesmo se pode dizer dos biscoitos, quitandas e outras delícias de suas cozinhas. Diferentemente de hoje, havia na região do município, na época do início do povoamento, uma mata densa, formada por madeiras do tipo perobas, jectibais, bálsamos, arueiras e dentre muitas outras. Havia também o pau cedro, que deu origem, como já citei, ao nome do município. Havia nessas matas diversos tipos de animais, como onças, antas, macacos, tamanduais, veados e outros de menor porte, que quase foram extintos durante a colonização, mas que agora já podem novamente ser vistos nas matas que estão sendo preservadas. Hidrograficamente, o município parte da bacia do rio São Francisco, sendo banhado pelo rio Indaiá, que é afluente do velho Chico. O Indaiá é um rio de planalto, pois se encontra encaixado entre montanhas, colinas e morros, e é conhecido por fornecer diamantes de alta qualidade, uma das pedras preciosas mais valiosas do mundo. O rio Indaiá tem como principais subafluentes o Córrego São João, o Córrego Grande e o Vinhático. O município conta também com o Ribeirão Marmelada, que faz a divisa com o município de Abaeté, possuindo também outros com igual importância, que são os Córregos do Cedro, Capacete, Córrego do Careta, Caretinha, Coati e seus afluentes e subafluentes. Em Cedro é possível tomar banho de cachoeira, destacando-se a Cachoeira Bela Vista, que possui fácil acesso, e duas quedas d'água que encantam todos os visitantes, a primeira denominada Bela Vista de Cima e a segunda Bela Vista de Baixo. E a Cachoeira do Careta, que é um dos principais pontos destinados àqueles que desejam realizar uma trilha moderada, com destino ao paredão de pedra com queda d'água de aproximadamente 38 metros. Em Cedro do Abaeté, é possível se desfrutar das especialidades da cozinha mineira, respirando ar puro em um município rodeado de matas nativas, de fácil acesso por estrada asfaltada, bem sinalizada e com paisagens exuberantes. Em suas amplas ruas, é possível passear de bicicleta ou mesmo caminhando, com um deleite que só as pequenas e tranquilas cidades mineiras podem oferecer. Para se ter uma ideia, o principal serviço de comunicação da cidade é uma bicicleta. Sim, a bicicleta do Flavinho da dona Madalena, com uma caixa de som que ele mesmo instalou na traseira. A única escola da cidade é pública e oferece ensino infantil, fundamental e médio. A qualidade do ensino é boa, com o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, em torno de 6 nos anos iniciais do ensino fundamental. A saúde também é pública. Não existe na cidade hospital, clínica particular e toda a população é atendida num posto de saúde. Casos mais complexos são encaminhados para municípios de vizinhos ou mesmo para Belo Horizonte. Se for visitar Cédrio do Abaeté, não deixe de conhecer o retábulo franciscano, de origem holandesa, restaurado recentemente e localizado na Igreja do Rosário. Em abril, o município realiza o Encontro do Carro de Boi e, em janeiro, a entrega da Folia de Reis, patrimônio imaterial do município. O evento congrega a comunidade de visitantes numa bonita celebração. Uma peculiaridade do município que chama a atenção dos visitantes. Na cidade existe uma grande concentração de uma terra verde, sim, verdinha mesmo, popularmente conhecida como verdete. Trata-se de uma rocha rica em potássio, que é muito utilizada na agricultura. Na real, o que se pode afirmar é que a grande riqueza de Cédrio é o seu povo. Gente simpática, acolhedora, que gosta de uma boa prosa, de contar causas e que recebe sempre de forma calorosa os seus visitantes. Tudo isso e muito mais faz da pequenina, porém super linda e aconchegante Cédrio do Abaité uma cidade digna de ser visitada e conhecida. E você, o que achou? Você já tinha ouvido falar em Cédrio do Abaité? O que achou do que ouviu e viu nesse vídeo sobre a cidade? Gostou do município? Conta pra mim nos comentários, quero muito saber a sua opinião. E também saber de onde você me assiste. Qual a sua cidade? Eu já falei dela por aqui? Deixa também as suas sugestões, são muito válidas, são muito bem-vindas. Bem, eu vou me despedindo agora, esperando de coração estar contigo nos próximos vídeos. Obrigada pela força de sempre, por sua companhia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!